Oi gente, tudo bem? Vamos falar então sobre uma série, confesso que eu estava com saudade de falar sobre seriados aqui no canal Isso não quer dizer que eu não tenha assistido séries, muito pelo contrário, eu tenho visto bastante Mas acaba que passa e eu não gravo, né? Preciso fazer aí mais uma listinha pra vocês Mas enquanto eu não faço isso, vou falar então da série que eu assisti essa semana, Devorei, que é a série Samanta da Netflix E antes de começar a falar sobre o seriado em si, tem três coisas que vocês precisam saber antes desse vídeo oficialmente começar, vamos assim dizer Uma delas é que sim, eu sou super defensora das produções brasileiras Eu acho que o brasileiro em si julga muito, né? As coisas e julga de uma forma totalmente errada Geralmente as pessoas só apontam o dedo e falam que a série é uma bosta, que o filme é uma bosta, que o brasileiro não sabe fazer nada Aquele que a gente está bem cansado de ouvir, eu pelo menos não aguento mais Antes mesmo da pessoa assistir ou ver, enfim, né? Então assim, né? Parece lógico, né? Que você antes de começar a falar sobre alguma coisa, você deveria assistir primeiro, né? Então é isso que eu fiz, eu assisti Samanta e agora eu vou poder contar pra vocês a minha experiência Então eu adoro Produções Nacionais, eu acho que sim, a gente tem um longo caminho pela frente ainda Mas 3% foi uma série ano passado que eu também falei aqui no canal sobre, vou deixar o link pra vocês e o card aqui Foi uma série que eu gostei, claro que tem seus pontos negativos, enfim Acompanhei a segunda temporada também, quando saiu esse ano O mecanismo eu comecei a acompanhar, mas confesso que eu tive que abandonar por motivos aí, sei lá Não vem ao caso agora, no momento Mas Samanta, desde que eles anunciaram, eu falei, bom, vou acompanhar Falaram que era uma série bem de comédia brasileira Então eu já imaginei que não seria nada como sitcom, né? Por exemplo, dos Estados Unidos E ainda bem que eu assisti porque eu realmente adorei a série E acho que grande parte aí se der uma chance vai gostar também Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é uma ligação, né? Que eu tenho com essa série Porque o nome dela é o mesmo nome que o meu Na verdade o nome dela tem H, o meu não tem E isso, durante a minha infância, foi um grande problema Mentira, não precisa ficar assim dramático Mas eu sempre questionava minha mãe por que meu nome não tinha H, né? Todas as Samantas que eu encontrava, que já não eram muitas Tinha um H e o meu nome não tinha H Então eu não me sentia representada, né? Eu me sentia muito diferente, muito deslocada das outras Samantas Pode ser um pouco louco? Talvez Mas vocês sabem como são crianças, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo E vai vendo que tudo isso é uma palhaçada Mas confesso que tudo que tinha o meu nome Sendo com H ou não H, desde que fosse Samanta Eu assistia Tipo assim, eu adorava ver meu nome na televisão Adorava ver meu nome em série, filme E digamos que eu posso contar nos dedos Quantas vezes Samanta apareceu aí nas telonas Mas tudo que tinha meu nome Eu gostava de ver Não ia ser agora, na minha fase adulta Que eu ia deixar isso pro lado É obviamente que quando a Netflix anunciou que ia fazer uma série com meu nome Eu fiquei bem feliz Um pouco idiota? Um pouco idiota Mas fiquei feliz, porque quem é Samanta? Se você é Samanta Você sabe que a gente não encontra muitas Samantas por aí Né? Então é legal quando você vê outras pessoas com o mesmo nome que você Enfim, não sei porque achei necessário contar isso pra vocês Mas, né? Fica aí uma curiosidade sobre mim A terceira coisa que eu tenho pra falar É que, sim, a série é brasileira A série tem meu nome E sim, a série é muito boa Normalmente eu curti assistir Samanta E agora eu vou contar pra vocês por que eu curti tanto Pra começo de conversa, a série não se chama Samanta Se chama Samantá, porque tem um ponto de exclamação E a Emanuela Araújo, como Samanta Não diz isso nos primeiros minutos aí da série E se eu não me engano, no trailer Ela também já faz Ela já explica que o nome dela não é Samanta E agora é Samantá Bom, então a Samanta Samantá Eu não vou ficar falando Samantá o tempo inteiro Porque eu vou me irritar Bom, a Samanta então é uma ex-atriz mirim Ela era a líder, né? De um grupinho Que é a turminha Plim Plom Eles tinham um programa Aquela coisa toda Com auditório Criança, bem anos 80 E ela tinha um fiel escudeiro Que era o cigarrinho E aí a gente começa a ver Como as coisas eram erradas nos anos 80 Uma criança tinha Como assistente de palco, né? E amigo Um cigarrinho E a partir daí A gente vai sacando Várias referências aos anos 80 A série é muito inteligente nesse sentido Porque em nenhum momento Eles explicam a piada Essas referências dos anos 80 Eles jogam E você vai compreender E você vai entender E você vai dar boas risadas com isso Não é o tipo de série Que fica te explicando a piada, sabe? E eu acho isso muito bom mesmo Obviamente assim Eu não sou dos anos 80, né? Eu sou dos anos 90 E tem coisas Que eu não tinha pego de referência Mas se você é dos anos 80 Tenho certeza que vai pegar Todas as referências Continuando A Samanta então é uma ex-atriz mirim Hoje ela tem dois filhos já E o ex-marido dela O Dodói Ele acabou de sair da cadeia Ele passou 12 anos na cadeia E eles se casaram Enquanto ele estava preso E tiveram dois filhos Enquanto ele estava preso E agora ele saiu da cadeia E está tentando também Começar em uma nova vida Só que o Dodói Ele é muito famoso As pessoas adoram o Dodói Ele era jogador do Flamengo Então Todo mundo fica muito feliz E acha que a Samanta e ele voltaram E a Samanta lá no fundo Não sabe se quer voltar ou não Como eu falei A Samanta é interpretada Pela Emanuela Araújo Que está assim Simplesmente sensacional Ela entra na pele da personagem De uma forma incrível E o Dodói Ele é interpretado Pelo Douglas Silva Que também está incrível Na pele desse ex-presidiário Ex-jogador E apaixonado pela Samanta Os dois tem uma química Muito boa entre eles E são realmente engraçados A Samanta é uma pessoa Que você tende A não gostar dela Porque ela é uma pessoa fútil Ela faz tudo Para ganhar fama novamente Para estar nos holofotes Mas de certa forma A gente vê que ela tem Um coração bom E aí a gente não consegue Eu pelo menos não consegui Não gostar da Samanta Porque ela é engraçada E ela só quer realmente Está Ficar famosa de novo A Samanta Com seus nove anos Ela era realmente muito famosa Tinha boneca da Samanta Tinha vinil da Samanta Tinha tudo da Samanta E agora a Samanta está aí Meio por baixo Não está muito aparecendo Então dá pena dela Porque ela se esforça muito E ela faz de tudo Mesmo assim Umas coisas muito bizarras Que você fala Para a Samanta Simplesmente pare Porque não está bom Mas no fundo Você fica com pena E você se apega a Samanta Porque a Emanuela Araújo Realmente consegue fazer Com que a gente Sinta Uma Conexão ali Com a personagem E além do Dodó E da Samanta A gente tem os dois filhos deles A Cindy e o Brandon Eu falo Brandon Porque a Samanta Só chama o Brandon De Brandon Então é muito difícil para mim Não chamar o Brandon De Brandon Então eu espero que vocês entendam isso A Cindy A filha dela mais velha Ela é super inteligente Ela é vegetariana Ativista Feminista Então de vez em quando Ela dá umas Umas lições ali na Samanta E no Dodói Ela usa Reparem, sério Se vocês forem assistir a série Reparem nas blusas Que a Cindy usa São blusas incríveis Eu tenho certeza que pelo menos Uma delas Vai começar a rodar por aí Porque, gente Sério A frase da blusa É muito maravilhosa Então espero que vocês Prestem atenção Nesse detalhe E se você já assistiu Me conte aqui Se você também curtiu As camisetas dela E do outro lado A gente tem o Brandon Ele é diferente Das outras crianças Ele parece aquele adulto No corpo de criança Ele não gosta muito De se misturar Aparentemente E ele É inteligente Já está escrevendo Sua própria autobiografia Então de certa forma Nesses quatro personagens Faz com que a família Da Samanta Seja uma família muito querida E para completar ainda Esse time de elencos Incríveis A gente tem o Daniel Furlan Que é o nosso querido Renan Do Choque de Cultura Da TV Quase Ele vai fazer um empresário Super escrotinho Que a Samanta tem Mas de certa forma Daniel Furlan Faz isso maravilhosamente bem E no decorrer da série Claro que vai aparecendo Outros atores Todos muito bem No papel Eu acho que o mais gostei De toda a série É que a gente vai acompanhando Então a Samanta Tentando conseguir a fama novamente E tendo os flashbacks Lá dos anos 80 A criança que faz a Samanta É maravilhosa A criança que faz a Samanta Criança Entenderam né Gente que menina Incrível E a Samanta Criança Era uma peste Não que adulta não seja Mas a criança Samanta Meu Deus do céu Que menina peste Sério gente É muito engraçado E o legal É a gente ter essas referências Todas do passado Mas também ter referências Do presente E buscando A série tá sempre buscando Colocar por exemplo A internet No meio disso Porque a Samanta Ela quer essa famosa Na televisão Ela não dá muita bola Pra internet Ela claro Se preocupa Mas é a televisão É o auge dela E ela quer a televisão E aí no meio de tudo isso Aparece uma personagem Que é uma digital influencer E aí ela vai Incomodar um pouquinho A Samanta ali E a forma com que Eles trouxeram E com que eles retrataram Essa digital influencer É demais Sério Então além de ser uma série Que você vai dar sim Muitas risadas Você vai pegar milhões De referências Dos anos 80 Referências atuais E principalmente É uma série Muito representativa Porque por exemplo O Dodó e a Samanta É um casal interracial A gente tem discussões Sobre o feminismo A gente tem personagem Da comunidade LGBT Então vai muito a pena assistir Eu realmente indico Samanta Pra todos vocês Quem me acompanha Aqui no canal Sabe que se eu não gostasse Eu não estaria realmente indicando Então por favor Acredita em mim Quando eu digo que a série É realmente bacana E dei uma chance Pra Samanta Porque eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender E melhor ainda A gente já tem Segunda temporada Confirmada E o gancho Pra segunda temporada Meus queridos Foi tipo Uou Que coragem deles Quero ver como é que vai ser Aí Essa nova fase Da Samanta Depois de vocês assistirem Vocês vão pegar o celular De vocês Vão entrar no Instagram E vão procurar Samanta Real Oficial E vou começar a seguir O perfil dela Gente É maravilhoso É tipo assim Ela responde Os comentários E ela faz umas postagens Muito incríveis É muito genial É muito engraçado Então sigam a Samanta Nas redes sociais também Antes de terminar Tenho uma última coisa Pra falar pra vocês Atenção Porque agora Chegou a minha vez De brilhar Né Então Vamos lá Então é isso Gente Uma palinha Da música mais famosa Da Samanta Eu tenho certeza Que se você assistiu A série Você ficou com essa música Na cabeça Assim como eu Por dias e dias E mais dias E ainda ela não saiu Da minha cabeça Pra ser bem sincera E agora que eu cantei Ela vai continuar Na minha cabeça O restante do dia E se você ainda não assistiu Prepare-se Porque Essa música Gruda Mesmo De verdade Então se você já assistiu Samanta me deixa nos comentários O que você achou Se você ainda não assistiu Me conta se você tá afim Se não tá Se é meu Meu vídeo Fez você mudar de ideia De repente E se você for assistir Samanta Por causa da minha indicação Depois volta aqui E me conte o que você achou Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever Aqui no canal De curtir, comentar e compartilhar Muitos, muitos beijos E até o próximo vídeo Tchau